E aí família, tudo bom com vocês? Cara, hoje eu tô num cenário diferente, numa casa diferente, só que eu tô com uma companhia, cara, sensacional. Eu não sei se vocês conhecem, pra quem não conhece, esse é o Gabriel do canal Underschef. Cara, eu conheci o Gabriel, sabe fazendo o quê? Procurando ideia de maionese, cara. Olha isso. Aí eu caí no canal do Gabriel e eu aprendi a fazer... Acho que eu até fiz no canal, eu não dei os créditos, mas eu fiz, eu não sou hipócrita, eu fiz essa maionese no canal, que é aquela maionese de alface romana com bacon. Certeza que tá aí no canal. Se não tá na íntegra, tá parte da receita. Mas cara, se apresenta aí, Gabriel, fica à vontade. Valeu, Perrone, pelo convite. É nóis, cara. De estar aqui no canal, junto com a tua galera aí, que é uma galera muito legal, muito grande, né? Bom, eu sou do canal Underschef, a ideia do canal Underschef é basicamente pegar receitas clássicas e descomplicar elas pra vocês aprenderem o passo a passo de como fazer as receitas. Gabi, aqui a gente vai fazer o seguinte, pra você que tá chegando agora, eu vou mostrar pra vocês três tipos de hambúrguer. Eu vou mostrar o clássico, o smash e o hambúrguer 180, que é o que tá nas hamburguerias, que hoje é o que mais vende. Mas a gente vai fazer um passo a passo pra você que chegou agora, apesar que eu já tenho aí um dossiê de como fazer, mas tá mais fresquinho pra vocês entenderem. E a gente vai fazer o quê? O que você vai trazer pra gente, cara? Porque o hambúrguer aqui eu tenho de monte. Cara, eu resolvi aqui que eu ia fazer uma maionese diferente. Vamos ver se essa maionese vai funcionar. Então eu tô fazendo uma maionese, eu falei pra você, trabalhei num restaurante, fazer uma maionese de cuminho. E aí ao invés de fazer uma maionese de cuminho aqui, a gente vai fazer uma maionese de temperos que levam, inclusive, cuminho. É uma base de tempero sírio, que basicamente é um tempero, a base de pimenta síria, né? Que é aquela pimenta que não é picante, ela é muito mais aromática. Além disso, a gente tem canela, tem cravo, tem gengibre, tem cuminho, tem coentro moído. Então assim, é uma especiaria cheia, cheia de sabor. Isso aqui se usa muito, por exemplo, pra fazer quimicru, esfirra, esfirra, totalmente da cozinha árabe. E a gente vai usar ela aqui pra fazer uma maionese temperada, que eu já fiz com hambúrguer de cordeiro, funciona super bem e eu espero que funcione com o nosso hambúrguer de carne hoje. Cara, dá uma filmada aqui, ó. Aqui a gente tem, eu não posso falar o que que é. Se você ficou curioso pra saber o que que é essa emulsão branca e essa salsa, você vai ter que terminar esse vídeo, correr pro canal do... Correr pro canal do Gabi, que a gente fez um acompanhamento pra esse hambúrguer que ficou sensacional. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer bolinhas aqui. Você quer me ajudar? Ajuda. Então vamos lá. Bolinha de beisebol. Bolinha de beisebol. Vamos dar uma batidinha nessas bolinhas. Ô louco, o cara é jogador de beisebol, né? Isso aqui é 10 anos fazendo a mesma coisa, velho. Importante falar pra galera, mão sempre limpa, unha sempre cortada, estamos mexendo com carne crua. Isso é importante. Você que tá chegando agora, que você não sabe pra que que a gente faz isso, você sabe por que que a gente faz isso, né? Eu não sei, não, eu não sei mesmo. Sério mesmo? Sério mesmo. Sério, eu não sei. Não, você tá zoando, ó. Não, você tá me tirando. Eu tô fazendo o que você tá fazendo. Tá, o que a gente... Vai dar uma compactada na carne? É, o que a gente tá fazendo aqui é simplesmente tirando o ar da carne e a gente tá simplesmente dissolvendo as nagas de gordura pra ela entremear nessa carne. Porque a carne com o calor da mão, em contato com esse movimento, ela tende o quê? A dar uma esquentada e você pode ver que a hora que você pega, ela tem uma textura e depois ela começa a ficar lisinho porque você começou a dissolver as nagas de gordura. Pô, animal isso aí. Formação fundamental isso aí. E o Gabriel me falou que ele tem uma empresa de temperos. Eu também tenho a minha linha de temperos, mas, cara, eu sou muito fã dos temperos. Pode mostrar aí, cara. Aqui você pode mostrar tudo. A linha da BR Spices, a gente tem temperos, sais temperos. O tempero que eu tô usando aqui, o sírio, é nosso. Tem uma diversidade... Cara, vários, vários, vários temperos. Você vai ter tempero pra churrasco. Sal pra churrasco, sal temperado. Você tem sal rosa Himalaia. Você tem tempero dry herb. Você tem uma série de temperos pra carne, pra diversos usos. Até pra salada, pra frango, pra peixe. É o que vocês pensarem. Hoje são mais de 90 temperos. Entre as linhas que a gente tem também só de especiarias. Também tem... Se você quiser comprar só mostarda, quer fazer um gin tônica em casa, só zimbos. Tem zimbos também. Uma série de temperos aí. Então, as nossas carnes, elas estão aqui. Eu vou deixá-las descansando, porque elas já entraram em contato com as mãos. Então, deixa ela voltar pra uma outra temperatura. Enquanto isso, o Gabriel faz as vezes da sua maionese, que ela também tem que ficar um pouco na geladeira pra dar uma firmada. Beleza. Maionese, seguinte. Tô usando um ovo inteiro e duas gemas. Acho que é um jeito bom e prático da gente fazer. Sempre gosto de colocar um ovo inteiro no meio, porque a clara, ela vai dar uma juntada em todos esses ingredientes e vai ajudar a formar volume pra gente bater. Senão, não vai ter volume pra gente bater. Sal. Sempre importante por sal. O sal ajuda não só a temperar, a homogenizar também o ovo, quando a gente bate. E o segredo da maionese é sempre a gente primeiro incorporar ar nela e depois começar a colocar o óleo. O tempero eu posso colocar já. Vou colocar um pouco ao olho, tá? Lembrando, galera, que depois todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Fica tudo muito fácil, então não se prenda no que a gente tá fazendo de olho aqui. A gente começa a bater pra incorporar ar aqui. Então é importante ter bastante bolha, começar a incorporar bastante ar aqui. Uma vez que a gente tem ar, a gente consegue ir colocando o óleo e o óleo vai encapsulando nesse ar e vai montando e fazendo a maionese. Então vamos colocar o óleo aqui. E você não precisa nem de uma acidez, nada? Se você quiser, você pode terminar com uma acidez. Eu gosto de terminar... Não, não, mas pra começar a emulsão não precisa. Vamos colocando o óleo na velocidade do mixer, tá? E se a pessoa não tiver um mixer, não tiver um liquidificador, ela consegue montar essa maionese na mão? Na mão. Se for montar na mão, eu diria não colocar a clara. Aí bate só gema, um pouquinho de mostarda de jom, já tá ótimo. Foi. A maionese montou. Aqui é o seguinte, como a gente tem tempero sírio e tal, aqui seria bem legal se a gente for colocar um ácido, eu colocaria uma raspinha de laranja, uma gotinha de suco de laranja. Acho que dá uma quebrada, traz um cítrico, traz um ácido, sem ser... Aliás, conversando muito bem com esses sabores aí do coentro em grão, do cominho. Eu não trouxe laranja aqui, então a gente pode matar ela sim, mas se quiser também, a gente pode colocar uma gotinha de vinagre. Se quiser aqui de acidez, pode ser bacana, tá? Porque a acidez é bem importante pra todos os molhos e todas as bases de cozinha. O que a gente faz aqui? Bom, como a gente vai fazer um smash, eu gosto de comer meu smash com cebola. Tá. Então, um smashzinho, cebola roxa, crua. E você pode ir me ajudando aí com as rodelas de tomate, que o clássico a gente faz um x-salada, e depois o hambúrguer de 180 a gente faz... Cara, x-salada raiz. Posso te falar que assim, eu cresci comendo esse tipo de sanduba, assim. Eu comia muito no Stop Dog, ali em Moema, era um lugar muito tradicional. E eu estudei lá pra Chácara Santo Antônio, então eu comia muito no Burdog também. Então, eu comia, eu comia não, eu como até hoje no Burdog aqui da Doutora Arnaldo. Puta, animal. Que é onde eu cresci. E eu cresci comendo isso aí, cara. X-salada, x-egg, x-búrguer. Então, olha só, você que tá procurando aí utensílios pra fazer seu hambúrguer, cara, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá, tem uma lojinha bacana. Você vai encontrar moedor, você vai encontrar tudo que você precisa, tem ali. Olha só, meu. Esse aqui é o tradicional hambúrguer do sujinho, cara. Pô, que legal, cara. Hambúrguer do sujinho é outro clássico, né? É outro clássico. Faz na grelha mesmo. Na churrasqueirazinha. Churrasqueirazinha, normal. Organizado. Aproveitar que tem um espacinho aqui na chapa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carninha um pouquinho menor, bolinha na chapa, um pouquinho de sal, e aí você vem com a espátula e dá aquela achatada pra fazer a prensa do smash. Coloca a chapa, vem com peso. E aqui ele não tem forma, tá? É smash. É smash. É do jeito que você prensou ele fica. Cara, que animal. E esse cozinha um pouquinho mais rápido. Esse é rápido. Pode virar. Queijinho cheddar. Queijinho cheddar. E a cebola roxa, você põe ela crua mesmo? Crua aqui em cima. Animal. Aqui a gente poderia simplesmente passar uma manteiga no pão e pra chapa, mas eu acho que não tem necessidade. Eu já acomodo aqui a coroa. Pronto, já tá no ponto correto. Simplesmente eu vou tirar daqui com a carcaça do pão e vou deixar ele descansando aqui mais ou menos uns dois minutos. Simplesmente para os líquidos voltarem das extremidades para o centro da carne. Não serve ou não come hambúrguer na hora? Não come hambúrguer na hora. É igual churrasco. Se você cortar agora, o que que você vai perder toda a suculência? Tá. Porque os líquidos aqui estão querendo ir embora para algum lugar. Você cortou ele, mordeu, ele vai vazar. E agora por último, um de 180 aqui. Cara, é muita prática e experiência. Porque você nem pesa nada e você já sabe mais ou menos quanto que tá, qual que vai dar o tamanho certinho e tal. Irmão. Isso daqui que as pessoas me perguntam, isso não é um modelador de hambúrguer. Isso daqui é um aro. Uma forminha, né? Um aro de confeitaria, um aro de corte de massa que a gente adapta e virou. Então, ó, bem altinho. Chapa. Bastante sal porque ele é alto. Vamos montar o nosso x-salada? Bora. Bastante maionese. Uma folha de alface. Vou pegar uma alfacezinha. Eu sempre prefiro essas alfacezinhas menorzinhas. Eu também, eu gosto. As folhinhas mais crocantes. Deixa eu dar uma quebradinha. Uma rodelinha de tomate. Temos um x-salada. Pode mandar bala? Pô, cara. Tô louco. Vamos ver esse negócio aqui. Deixa eu ver o ponto. Bem suculento, animal. Muito bom. Podia estar só um pouco mais vermelhinho. Esse aqui vai ficar mais vermelhinho. Então, se vocês perceberem aqui, ó, já tem metade da coxão na metade do hambúrguer. É hora da gente virar a crostinha. Pô, essa capa é sensacional, hein? Não esquece de salgar do outro lado, porque é uma carne alta. Nas mais baixas, eu salgo de um lado só. Aqui eu já acomodo um pedacinho de queijo. E esse pãozinho, eu vou, sim, dar uma tostadinha nele aqui. As carnes mais suculentas, né? É bom dar uma tostadinha. Não, e mesmo porque a gente vai usar molhos. Então, eu... Ah, não encharcar. Pra dar uma impermeabilizada no pão. É, a gente vai colocar a nossa mistura secreta. Se você quer saber o que é isso daqui, termina de ver o vídeo. De novo eu tô falando. E vai lá pro canal dele pra saber o que a gente aprontou. Olha só, bastante. Assim, delícia. Alface. Aqui pode botar o rilish. Bastante rilish, que isso é de Deus. Bem bom esse daqui. Esse é bem bom, cara. De especialias também, cara. Bem, bem, bem gostoso. Monstro, hein? Puta merda. Aí sim, deu uma sentada aqui. E o nosso molhinho? O molhinho, coloca aqui no meio. Generoso. Sem medo de ser feliz. E aqui só dá aquela apoiada. Cara, e essa carne, ela é muito suculenta, hein? Eu gosto desse blend de carne, mas... Vambora? Bora. Hum. Mas tem pior ou melhor, mas esse aqui é o melhor. Eu vou te falar que casou. Puta merda. Ó, funcionou os molhinhos, hein? Meu Deus. Ó. Eu ia deixar um pedaço para a câmera, para a Carol, mas isso vai ser difícil. Meu Deus. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Agora sim, vocês vão terminar de assistir esse vídeo. Vocês vão correr para o canal do Gabriel, lá para o canal Anderchef, e vão ver o que que a gente fez que acompanhou esse hamburgão. Espero vocês... Não esquece, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, segue o Gabriel, as redes sociais dele estão aqui embaixo também. Canal Anderchef. Liga o sininho, né? Liga o sininho. Liga o sininho, notificações, notificações. E é isso aí. Valeu. Até mais. Valeu demais, velho. Obrigado. Falou, galera. Até nós, até amanhã.